Tô Paulo Branco, eu queria continuar falando como eu atendo com certa frequência ciclistas. Eu queria falar das doenças que são muito frequentes no ciclista. No outro vídeo eu falei da trombose, do coágulo e do ruidário. Agora eu vou falar das doenças que eu observei que também ocorrem com frequência. Por exemplo, esses ciclistas, muitos ciclistas têm muito pelo na região perianal e na região perineal. Esses pelos acabam inflamando e dando uma doença conhecida como foliculite. Vem comigo, tá vendo aqui? Vou mostrar pra vocês. Aqui tá o pelo, ó. Aqui tá o pelo, né? E o fato do traumatismo nessa região perianal, rívia em pelos, então acaba dando essa foliculite. Muitos pacientes, inclusive, fazem a depilação perianal e a depilação na região perineal. Às vezes nem porque querem do ponto de vista estético, mas querem do ponto de vista orgânico, porque fazem foliculite de repetição. Essas foliculites é o primeiro passo pra formação de um abscesso, de um furum, por exemplo, muitas vezes. A bactéria entra, o orifício do pelo é muito largo, né? Ela entra, se multiplica, gera um abscesso, um furum. Então, muitos pacientes, ó, desse trauma aqui, muitos pelos na região perineal e perianal, acabam determinando o aparecimento, ó, de muitos abscessos. Olha aqui, tá vendo? Os abscessoszinhos, ó, chega bem, acaba de observar, ó. Ó o abscesso aí. Tá vendo o abscesso? Múltiplos abscessos. Ó, folículo, pelo, a bactéria entrou e formou esse abscessozinho, ó. Tá vendo? Muito bem. Esse abscesso, muitas vezes, acaba gerando complicações maiores, né? Inflamações de glândulas, adenites, né? As satélites, observei também, ó, trauma, hematoma na região perianal, trombose hemorroidária, trombose hemorroidária e hematoma. Olha os hematomas, eu peguei vários pacientes com hematoma na região perineal e perianal, né? Principalmente em longas, como 10 quilômetros, né? Os pacientes vêm com hematoma perianal, hematoma de fácil tratamento, não tem problema nenhum, né, com medicamento até de uso local mesmo, fisioterapia local, geralmente resolve, tá? Vai ser ver que traumatiza mesmo, né, a região perianal. Tem pacientes, inclusive, que tem prostatite crônica e na, quando fazem a corrida de 5 ou 10, depois da corrida, se faz a agudização da prostatite crônica, com dor perianal, ardência apontada. E tem pacientes que não fazem ciclismo, porque agudiza muito a prostatite crônica, a inflamação da próstata, né? Do hematoma, né? Abscesso perianal. Quando você formar esse hematoma perianal, evita pegar sol, porque o sol pode fazer com que fiquem manchas. Eu vi pacientes que ficaram manchas escuras na região perianal e perineal, e mulher, inclusive. Então, está na fase aguda do hematoma, calma, passa protetor solar, vai por um evento desse tipo, não expõe. Deixa primeiro o hematoma absorver, depois você volta à prática do ciclismo. Use alguma coisa pra te proteger no assento, que tá com certeza te machucando. Não é? Abscesso perianal, né? Foram as doenças que, ó, traumatismo, ferimentos, é, às vezes causados por roupa inadequada. Roupa inadequada pode determinar os ferimentos da pele perianal, não muito agradáveis, porque é uma região onde passam fezes. A ferida na região perianal é uma ferida infectada, porque tem contato com bactérias das fezes. E os casos que eu tratei, eu dei antibiótico por boca e usei antibiótico local, porque havia infecção na ferida. Tá bom? Então, não pratica. Teve o ferimento, primeiro trata, depois volta a praticar o teu ciclismo. Tá bom? Então, essas foram as doenças que eu diagnostiquei com mais frequência entre o ciclismo na minha clínica de proctologia. Tá bom? Traumatiza mesmo. O maior exemplo são os pacientes com prostatite crônica. Eles não conseguem. Tive pacientes que realmente tem agonização muito forte da prostatite crônica. Tive pacientes com furúnculo, que começou no folículo. Porque, ó, o orifício do folículo é muito largo, imagina o pelo. Ele tem um orifício de implantação muito largo aqui em volta dele. E o traumatismo, as bactérias entram e formam a foliculite, depois o abscesso, depois o furúnculo. Tá bom? Então, se cuida, não deixa de praticar teu esporte. A depilação é uma estratégia. Proteger bem é uma estratégia. Na fase aguda de qualquer lesão, não faça, não pratica o ciclismo. Hematoma não pratica. Ferimento não pratica. Fissura não pratica. Primeiro trata, depois volta a praticar o esporte que você tanto ama. Tá bom? Um abraço, doutor Paulo Branco. Esta matéria vocês encontram no blog da Saúde Médica ou no meu canal de vídeo do YouTube. Essa gravação estará no meu canal de vídeo, proctologista doutor Paulo Branco. Tá bom? Um abraço. Feliz Natal.